Bota e lá vai pra trás e passa a direita do gol do goleiro Marcelo Antes de sair pela linha de fundo, recupera a bola Lucas Braguin faz a grande área, dá um drible Passa e atrás, Lucas Lima, cruzamento, segundo atrás Vem Marcos Leonardo, GOOOOOOOL Marcos Leonardo pro Santos Segundo gol do Santos Segundo gol de cabeça do Peixe no jogo Uma jogada que começa numa recuperação de bola do Lucas Braga lá na esquerda Ele evita a saída de bola pela linha de fundo Faz um giro na lateral da grande área Tripla facilmente o lateral da lição calcinha Entrega o passe pra trás, o Lucas Lima com a perna esquerda Lateral da pequena área, o meia do Santos Distribui assistência no lançamento Bola pelo alto na pequena área do azulão Ali suge Marcos Leonardo Ele mete a cabeça na bola e coloca ela no canto esquerdo do goleiro Marcelo O Santos já tem uma vantagem confortável aos 34 minutos do primeiro tempo na fila Belmiro Na frente o Peixe e o placar na CBN Santos 2 Quero Bruno Faria Destaque para o Lucas Braga que acreditou na jogada Partiu em lance